Era quatro e meia da manhã E meu amor partindo na primeira rã Indo em direção a capital Ó meu Deus, como doeu aquele tchau A vaquejada já não tem sentido Aonde eu olho só vem com seu rosto É que saudade do café moído Que ela fazia com tanto gosto Tô aqui sozinho no meio do mar do céu e o meu amor E a saudade berrou, e a saudade berrou, e a saudade berrou Tô aqui sozinho no meio do mar do céu e o meu amor E a saudade berrou, e a saudade berrou, e a saudade berrou A vaquejada já não tem sentido Aonde eu olho só vem com seu rosto É que saudade do café moído Que ela fazia com tanto gosto Tô aqui sozinho no meio do mar do céu e o meu amor E a saudade berrou, e a saudade berrou, e a saudade berrou Tô aqui sozinho no meio do mar do céu e o meu amor E a saudade berrou, e a saudade berrou, e a saudade berrou Cachaça batuta é a melhor E a turma boa da prisanete Olho da água pra cantar É, vançar a rodada Alô, Caio Alves Vai, Cecília